O Flamengo está acertando os últimos detalhes da venda de Henrique Dourado para um clube chinês e o vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes dessa negociação para você. Olá pessoal, eu sou o Jorge Nicola e antes de começar a passar as informações sobre a proposta do Enan Gianni E da China ao Flamengo, queria pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Assim, toda vez que eu gravar algo novo, você é notificado. Nessa segunda-feira, por volta das 7 da manhã, meu telefone tocou e do outro lado da linha, uma pessoa muito próxima ao Henrique Dourado, me garantia que Flamengo e Enan Gianni E já tem um acordo para a venda do centroavante. Negócio fechado na casa dos 6 milhões de euros, que equivalem a 25 milhões e meio de reais. Vale lembrar que no começo do ano passado, quando o comprou do Fluminense, o Flamengo desembolsou 11 milhões e meio de reais por 75% dos direitos econômicos, 25% ainda pertencem ao Mirasol, clube do interior do estado de São Paulo. O Henrique Dourado deve passar nas próximas horas por exames médicos e, caso seja aprovado, assinará o contrato garantindo o fechamento do negócio. O novo presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, trabalha desde o primeiro dia de sua gestão com a ideia de vender o Henrique Dourado. Primeiro por causa da alta concorrência em relação ao camisa 9. O Flamengo já conta com o Gabigol, Uribe e Lincoln, além do altíssimo salário do Henrique Dourado, que ganha 525 mil reais por mês. Contando também o décimo terceiro, ele tem direito a 6 milhões e 800 mil reais por temporada. Eu ainda descobri com essa pessoa próxima ao Dourado que o contrato dele com o Flamengo prevê bônus que podem lhe garantir mais dois salários por temporada. É que a cada 30 jogos do Flamengo, se ele tiver ido pelo menos à concentração, em 60% dos casos, ele garante mais 525 mil reais. Por conta de todas essas cifras, havia uma necessidade grande do Flamengo em negociar o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017 com a camisa do Fluminense. Na passagem do Dourado pelo Flamengo, foram 43 partidas e 14 gols marcados, sendo dois nessa temporada pelo Campeonato Carioca. Bom, eram essas as informações que eu tinha para passar para você por agora. Resolvi fazer esse vídeo meio às pressas para que essa notícia chegasse também ao meu canal no YouTube e volto a qualquer momento assim que surgirem mais novidades. Antes de fechar, não se esqueça de dar seu like no vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Beleza? Um abraço! Beleza! Beleza!